É, meus amigos, a hora é agora. Será que nós finalmente vamos ter o bendito do Crossplay sendo implementado aí pro Mortal Kombat 1? Por que eu tô levantando aí esse questionamento? O nosso querido Ed Boon, cara, veio aí no seu Twitter recentemente, mais precisamente nessa última sexta-feira, postando uma enquete lá, falando que eles estão trabalhando em alguns recursos online pra poder chegar no jogo no futuro, ele ainda não tem datas pra poder passar pra gente com relação a isso, mas nessa enquete ele colocou algumas opções ali muito esperadas pra gente poder votar, né, pra comunidade dizer ali o que eles mais precisam no momento, embora pra mim aqui das quatro opções que ele colocou a gente precise de tudo e algumas coisas a mais também além dessas opções, então é isso que a gente vai discutir aqui no vídeo de hoje, eu vou trazer pra vocês essa enquete e aí eu vou comentar sobre cada um desses pontos aqui com base também na minha experiência jogando o modo online. Saudações deles, eu sou Caio Nobre e vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, você curte a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado no esquema, né, cara? Deixa aí o seu likezão, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema. Sigam a gente lá nas redes sociais, pessoal, Meialua F Soco, tanto no X, né, no Twitter, vamos dizer assim, e também lá no Insta, além de acessar o nosso site que é o Meialua.net, onde temos lá várias análises de jogos que a gente tá postando por lá, notícias de games e críticas de filmes também. Beleza, meu povo? Então vamos lá, sem mais delongas, deixa eu trocar a minha tela aqui pra gente poder conferir esse tweet do nosso querido Edboom com essa enquete aqui, rapaz. Eu vou até dar um zoom aqui pra gente poder conseguir enxergar melhor o que tá sendo dito, ó. Como eu disse no início do vídeo, recentemente o Edboom colocou essa enquete aqui pra nós, dizendo o seguinte, ó. Obviamente, eu aqui, né, assim como muita gente, votou na opção do crossplay, mas nós temos aqui algumas outras opções bem interessantes, e infelizmente, cara, o shooter, né, ele não deixa colocar mais de quatro opções nessas enquete aqui, senão eu tenho certeza que o Edboom acho que teria colocado algumas outras aqui pra galera votar, saca? Mas eu acho que algumas das principais ele já colocou aqui pra gente, que foram crossplay, trocar a quantidade de partidas para duas de três, ping filter, que é o filtro de ping, e o filtro de Wi-Fi também. Além de que tem uma outra opção também desse modo online lá, uma parada que me incomoda um pouco, tá, que eu acho que eles poderiam ajustar, mas conversando aqui com base em cada uma dessas opções aqui, tá, e na minha experiência também jogando o modo online do Mortal Kombat 1. Vamos começar de baixo aqui, tá, com o filtro de Wi-Fi. Isso daqui não é de hoje que a gente tá pedindo pra pessoa da Netherrealm implementar aí nos seus jogos, porque realmente é uma parada muito chata. Pro buscando partidas online e tudo mais, e a gente encontra uma pessoa que tá jogando no Wi-Fi, e a gente é obrigado a jogar com essa pessoa, porque não tem como a gente colocar um tipo de filtro, porque não tem, e a gente acaba entrando numa partida que oscila pra caramba, o personagem fica tremelicando na tela, sumindo e aparecendo num canto do outro ali, quando ele vai se movendo e tal. Então realmente é uma parada embaçada. Então assim, eu acho que essa opção de você colocar um filtro de Wi-Fi pra você jogar contra pessoas que só tão com o cabo e tudo mais, é uma coisa necessária pra que as pessoas tenham sim, como eu acabei de falar, essa opção de ativar ou não. Porque infelizmente, cara, eu já peguei muitas partidas da galera com Wi-Fi, que a partida fluiu assim, lindamente, sabe? Como uma luva, mas a grande maioria das partidas que eu peguei contra pessoas usando Wi-Fi, cara, foram tenebrosas. Então pra mim, essa daqui é uma parada realmente necessária, e eu acho que eles nem deveriam estar perguntando isso daqui, pois é pedido, meus amigos, desde o Mortal Kombat X, se eu não me engano, Mortal Kombat 9, eu acho que já pediam isso também, não sei, e já tem muitos outros jogos aí, cara, que adicionaram essa opção. Então, pra mim, na minha humilde opinião, isso daqui já deveria ter. E aí o outro ponto aqui, ó, seguindo pra outra opção, nós temos aí o filtro de ping também, que é uma parada necessária também, tá? Na minha experiência jogando o modo online do Mortal Kombat 1, eu senti isso. Já acontecemos, amigos, até mesmo recentemente, de eu encontrar pessoas com um ping muito alto, e o jogo, ele não me dá a opção de cancelar a partida. Tipo, ping de mais de 100 pra cima, normalmente dá problema nas partidas, sabe? E seria muito legal a gente ter sim uma opção de filtro de ping também, pra que a gente pudesse limitar aí, tipo, não, eu só quero enfrentar a galera que tenha ping de 100 pra baixo. E aí, realmente, ele já faria esse filtro automaticamente pra nós. Pode ser que limita a quantidade de jogadores que vai encontrar e tudo mais? Sim, cara. Mas eu acho que com o recurso de crossplay que a gente vai comentar daqui a pouquinho, né? No meio aí, unindo todas as comunidades, né? De todos os consoles ali e PC, e utilizando esse ping, eu acho que ainda assim, a gente vai ter uma ampla gama de jogadores pra gente poder encontrar ali, pra gente poder, né, enfrentar. E a gente ia acabar não tendo que esperar tanto assim, quanto a gente imagina, né? Utilizando esses filtros, tanto de Wi-Fi, quanto de ping também. Então, eu acho que é uma outra opção extremamente necessária. O filtro de Wi-Fi, como eu acabei de comentar, e também o filtro de ping. Agora, esse outro ponto aqui, cara, eu vejo uma certa divisão, sabe? Com relação às partidas serem duas de três, vamos dizer. Você tem que ganhar duas lutas de três lutas no total, entende? Porque atualmente, no modelo que tá sendo adotado no Mortal Kombat 1, agora no online, nós temos que ganhar três lutas de um total de cinco. Ou seja, o primeiro cara que fizer três pontos ali, né, ganhar três partidas, leva essa série. Eu acho esse um ponto legal no sentido de adaptação, da gente conseguir se adaptar ali, né, nessas três partidas, a gente ter um tempo maior, vamos dizer assim, pra gente poder sacar melhor como é que é o gameplay do nosso oponente e tudo mais, e tornar as partidas ainda mais disputadas, por assim dizer, né? No entanto, eu sinto que demora bem mais pra poder encerrar uma série também, e a gente ir variando ali as pessoas que a gente enfrenta, principalmente pra gente que faz live, entendeu? Eu acho que seria uma mudança bem-vinda trocar as partidas aí pra FT2, né, o primeiro que fizer duas ganha e tal, porque aí realmente tornaria a série mais rápida, mas isso não é uma parada que me incomoda profundamente, não. Depois vocês colocam aí embaixo nos comentários o que vocês acham, entendeu? Se vocês preferem um FT2 ou realmente uma FT3 como tá agora, né, o primeiro que fizer três lutas aí, ganhar as três lutas na série, leva ela por completo. E aí, cara, tem um outro ponto que não tá citado aqui, mas é uma parada que me incomoda também no online do MK1, e eu quero também saber a opinião de vocês com relação a isso, que é o seguinte, quando a gente perde uma partida, nós temos a opção ali de trocar o lutador, né? Isso aí acontecia no Mortal Kombat X, tem no Mortal Kombat 11 também e tal, só que no Mortal Kombat 1, cara, eles só nos dão a opção de trocar o Camel Fighter apenas, nas partidas ranqueadas, e isso é uma coisa que me incomoda, sabe? Porque faz parte da estratégia a gente pegar um counter pick. Isso acontece em campeonatos, e diferente do que acontece no Mortal Kombat 11, que quando a gente entrava numa ranqueada ali, a gente tinha a tela de seleção de personagens, e a gente via quem o nosso oponente tava escolhendo, aqui não, cara. A gente faz uma pré-seleção do boneco que a gente vai jogar, antes, e a gente só vai saber qual boneco nós iremos enfrentar, assim que a luta começa. Então, eu acho, particularmente na minha humilde opinião, que eles tinham sim que colocar a opção de trocar, tanto o personagem principal, quanto o Camel Fighter, mas isso é uma coisa minha, tá? Por isso que eu disse aí, depois deixa aqui embaixo nos comentários, o que vocês pensam a respeito disso. Pra mim, seria necessário sim, eles deixarem trocar ambos os personagens. E aí, cara, por fim, mas não menos importante, eu acho que o mais importante do vídeo, inclusive, é o bendito do crossplay, cara. Que isso daqui é uma coisa extremamente necessária. Eu acho que não devia nem tá perguntando nessa enquete aqui, porque é o negócio mais pedido, desde antes mesmo do jogo lançar, quando eles estavam divulgando ali as informações, fazendo todo o marketing, e eles divulgaram ali as especificações do modo online, né? E aí eles disseram que o crossplay chegaria depois do lançamento. E como vocês podem ver aqui, meus amigos, já temos mais de 500 mil votos nessa enquete do Edboom, e 75% votou aqui no crossplay. E sim, cara, é um recurso extremamente necessário aí pra poder unir todas as comunidades, seja da galera que joga no Xbox, no PlayStation e no PC. Eu acho que eles teriam que fazer um negócio muito redondinho, porque a galera do PC tem reclamado bastante de problemas de desempenho, inclusive eu tenho amigos próximos que jogam no PC, e tem reclamado bastante em questão de otimização. Então eu acho que é uma parada que eles precisam ajustar o quanto antes pra eles poderem implementar o crossplay. E é uma coisa que a gente tem falado já há bastante tempo, cara, que é necessário hoje em dia. Virou algo básico pra um jogo de luta, que tem um online ali de peso e tal, que a galera gosta de competir, já trazer o crossplay implementado desde o dia 1. Street Fighter fez isso e funciona extremamente bem. O Tekken 8 já tá trazendo também esse recurso. E só o Mortal Kombat 1, dentre os jogos grandes aí que foram lançados recentemente, o Tekken 8 ainda vai lançar no caso, né, o Tekken 8 ano que vem, em janeiro, que não tem essa bagaça ainda implementada, cara. Então assim, como eu disse lá no início do vídeo, essa é a hora, meus amigos. Bora fazer barulho, bora dar uma pressionada mesmo. Se você tiver em Twitter aí, cara, acessem lá essa enquete da Diboon e lasquem lá a opção de voto no crossplay também, se é o que vocês desejam pra caramba, né? Obviamente, né, galera, com todo o respeito do mundo, porque assim, nós como consumidores temos que cobrar, temos que pressionar assim e tal, ainda mais que a gente tá pagando caro por um produto e tal, pra gente poder sempre ter o melhor ali, mas repetindo sempre com muito respeito, né? E agora eu quero muito saber a opinião de vocês, galera, com relação a essa enquete da Diboon aqui e todas essas quatro opções, e essa a mais que eu coloquei aqui também, de trocar não só o Kamio Fighter, mas também o personagem principal. Qual é a opinião de vocês sobre tudo isso? E como tá sendo pra vocês a experiência do online do Mortal Kombat 1 até o momento? Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês, meus amigos, e mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto aí, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, e até mais... E... FUEMOS, meus amigos!